Estás a pensar em mim O vento a se solucionar As verdades mais certas Mais impuras Que as nossas bocas têm Para contar Se sentos lá fora a chuva estremecida Como o deslaçar de uma aventura Pode ou não ficar por toda a vida Diz se sentes como eu Prometo, jura Se sentires este fogo que me queima Se sentires o teu corpo em tempestade Luta por minha flor Arrisca, teima Abraça este desejo que me invade Se sentes, meu amor, o que eu não disse Além de tudo mais que não disseste Vem, que não houve verso E sentisse Aquilo que eu te dei E tu me deste 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 Se sentes, meu amor, o que eu não disse Além de tudo mais que não disseste É que no universo que sentisse Aquilo que eu te dei E tu me deste